Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse é um daqueles vídeos em que a gente sinta, conversa, bate um papo sobre a vida. Eu já fiz alguns vídeos assim aqui no canal e normalmente eu chamo de desabafo de uma cacheada, mas hoje eu não vou chamar esse vídeo assim, tá? Vou deixar mesmo só com um bate-papo aí. E normalmente quando eu gravo esses vídeos é porque eu me senti extremamente direcionada por Deus pra conversar com vocês sobre os assuntos da vida. Bom, enquanto a gente fala na vida, a gente sabe que a vida nunca é fácil pra ninguém. Algumas pessoas sofrem umas coisas de uma forma, outras passam por tribulações de outras formas, mas todo mundo que está vivo em cima dessa terra acaba passando por momentos difíceis na vida. E muitas vezes a gente é pego de surpresa por esses momentos. E eu confesso pra vocês que eu pensei em não gravar esse vídeo porque todos os vídeos aqui do canal são vídeos que tem um clima bom, um clima gostoso, em que a gente conversa sobre assuntos legais e tal. E esse vídeo acaba tendo... eu vou acabar falando de um assunto muito pesado, né? que é a morte, a perda, o luto. Mas de certa forma, eu me senti muito direcionada a falar porque... Poucas pessoas falam, né? E é um assunto que ainda é um tabu pra muitas pessoas de se falar. Então, é... Eu gostaria de trazer pra vocês, eu espero que vocês gostem. Se esse vídeo ajudar uma pessoa, eu já vou ter... Sabe, já vou ficar com a sensação de dever cumprido. Esses dias eu passei por um momento bem difícil, que foi a perda de meu avô, que era uma pessoa muito especial na minha vida. Ele tava comigo desde que eu nasci, né? Porque eu sou a neta mais nova dele e quando eu nasci ele já era bem idoso. Então, os meus pais acabaram trazendo eles pra morar, né? Na nossa casa, pra cuidar deles. Então, ele esteve presente em todos os momentos da minha vida. E nesse mês de junho, ele faleceu e partiu, né? E nesses momentos, a gente é sempre pego de surpresa. Porque a gente não imagina, né? Ele tava completando 97 anos. E exatamente no dia do aniversário, ele foi embora. E em momentos assim, a gente para, reflete e questiona sobre a vida. E eu sou uma dessas pessoas, sabe? Eu fiquei extremamente amalada. E confesso pra vocês que tá sendo bem difícil gravar esse vídeo. Mas é preciso, né? É preciso botar esse sentimento pra fora. Então, é... Mas o foco desse vídeo, eu não quero falar sobre a morte. Mas sim sobre a vida. Porque depois de passar por esse momento, né? De tristeza, de luto, de perdão muito grande. Eu comecei a ver que muitas vezes a gente passa a vida toda sem dar valor a pequenas coisas. Sabe? Não que eu não desse valor a ele. Pelo contrário. A gente sempre foi muito próximo. Ele dizia que eu era a neta que ele mais gostava. Então, assim, eu tinha muito amor por ele. A gente sempre teve uma relação, um vínculo muito forte. Mas quando eu digo assim que às vezes a gente não dá valor às coisas pequenas da vida. Que muitas vezes a gente não para pra pensar que a gente tem tudo. E muitas vezes a gente reclama de tudo. Sabe? Por exemplo... Agora mesmo está fazendo um frio muito grande aqui na minha cidade. E eu sempre penso, poxa... Nós temos uma casa, temos um cobertor, temos comida na mesa, sabe? E quantas pessoas tem aí que não tem uma casa pra morar, não tem uma cama pra dormir, não tem um cobertor pra se aquecer nesse frio. E muitas vezes a gente reclama de coisas pequenas, sabe? Às vezes porque a gente não tem algo que a gente sonha em conquistar. A gente se sente um fracassado e um derrotado. Quando na verdade a gente não é. O foco desse vídeo é de fazer repensar sobre a vida, sabe? Quantas pessoas também têm que passam a vida toda ao lado da família e não dá valor. De repente perde, sabe? E aí pensa, poxa... O quanto que eu poderia ter feito? Apesar desse ser um momento muito triste na minha vida. Eu tenho algo que me consola bastante. Que é o fato de eu lembrar todos os momentos bons que eu tive ao lado de meu avô. Todas as vezes que a gente riu, que a gente aproveitou, sabe? Que a gente curtiu a vida dele. Mas quantas pessoas tem aí que de repente tem um avô, uma avó e não dá valor, sabe? Quantos adolescentes ou até mesmo adultos têm os seus pais e não valorizam? E eu costumo dizer que a gente tem que se apaixonar pela alma das pessoas. Porque a gente é corpo e alma. Mas o nosso corpo não é pra sempre. Mas a nossa alma é, sabe? Então a gente tem que aprender a se apaixonar pela alma das pessoas. A gente tem que aprender a valorizar quem as pessoas são. E não o que elas têm ou o que elas podem oferecer de bom pra gente. A morte de meu avô me fez repensar coisas que estavam realmente trancadas em mim e que vieram à tona. E uma delas é o perdão. Eu sei que é difícil falar de perdão e muitas vezes é difícil a gente perdoar. Mas quando você passa por um momento assim, você vê que muitas vezes a gente perde tempo guardando mágoa, guardando rancor. De repente lembrando daquilo que uma pessoa te fez há não sei quantos anos, sabe? E isso não leva a gente a nada. Porque no final das contas, todos vamos partir um dia. E quando a gente partir, o que a nossa alma vai levar? Há sentimentos bons, sentimentos de que valeu a pena o nosso tempo aqui ou sentimentos ruins, sabe? Sentimentos de ódio, de lembranças ruins, sabe? Eu como cristã acredito que a morte não é o fim. Eu acredito que a nossa alma volta para Deus. E que no tempo de Deus, nós vamos prestar conta de tudo que nós passamos aqui nessa terra. Então, eu comecei a repensar esse tipo de coisa, sabe? Então, vamos valorizar mais a vida, vamos amar mais as pessoas, vamos passar a perdoar. Eu sei que é difícil às vezes perdoar, muito difícil às vezes, mas é importante a gente abrir o nosso coração. Deixar a luz entrar nas nossas vidas, porque a vida é passageira. Seria bom se fosse eterno, mas não é. Então, é importante que a gente guarde conosco momentos bons, momentos felizes, sabe? Eu publiquei há algum tempo uma frase no Instagram que diz que a gratidão torna aquilo que nós temos insuficiente. E isso serve para todas as coisas da vida, sabe? Porque muitas vezes a gente tem muitas coisas, mas enquanto a gente não aprende o sentido da gratidão, a gente, nada é suficiente na vida. E às vezes a gente fica correndo atrás de algo inatingível, inalcançável, quando na verdade a gente tem ao nosso redor muitas coisas boas, muitas pessoas preciosas, sabe? Muitos momentos felizes que a gente tem que viver e não ficar esperando o inatingível, o inalcançável. Então, vamos exercitar a gratidão em nossas vidas. Comece aí agora mesmo a agradecer por tudo que você tem, pelas pessoas boas que lhe rodeiam, pela sua cama, pela comida que tem na mesa, pelo seu emprego. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. Então, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando dos nossos caminhos. E quando a gente deixa a luz de Deus, a luz da gratidão, entrar em nossas vidas, a nossa vida se transforma. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar. E ainda está doendo muito, ainda está sendo muito difícil. Mas eu estou conseguindo vencer a dor, principalmente com o apoio de vocês. Eu sei que vocês nem imaginam, nem sabiam disso. Mas toda vez que vocês deixam um comentário fofo no vídeo, apoiando os vídeos que eu gravo, alegra muito saber que vocês estão aí do outro lado compartilhando coisas boas e sentimentos bons. E essa é a tensão aqui do canal. Eu, quando eu pensei em gravar, eu disse, eu não quero que esse vídeo seja um vídeo triste. Mas que seja um vídeo que façam os meus seguidores repensar, sabe, na vida. Eu quero muito que esse vídeo tenha alcançado o coração de vocês. E que acabe ajudando de alguma forma a te fazer, não sei, repensar alguma coisa da sua vida que precisa ser repensada enquanto ainda há tempo. Então, pessoal, é isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me perdoem porque é um vídeo complicado para mim fazer. Então, né, acaba não sendo um vídeo alegre, né, apesar de não ser um vídeo triste. Mas também não é um vídeo alegre. Porque, realmente, não tem como ser. Mas é isso. Eu quis compartilhar com vocês um pouco dos meus pensamentos e de como eu estou vendo a vida agora. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal. Obrigada, gente. Eu sou muito grata, de verdade. Eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, pela presença de vocês aqui no canal. E peço todos os dias que Deus abençoe muito a vida de vocês, de coração. Fiquem com Deus. Muita paz e muita gratidão. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tchauzinho.